Olá a todos, meu nome é Rafael Benevides, eu sou o diretor de Developer Experience na Red Hat e você está assistindo o Dev Experience Time ou simplesmente Dev X Time. Você já se perguntou se containers são apenas para aplicações Cloud Native? Bom, hoje você vai ver que não, hoje você vai ver que você pode colocar basicamente qualquer tipo de aplicação em um container, inclusive servidores de aplicações Java, como o Wildfly e banco de dados. Então, vamos lá. Nos últimos dois, nos dois primeiros Dev X Time, nós vimos como criar containers e nós vimos até mesmo como usar um servidor de aplicações Java como o Wildfly. Hoje a gente fez o deploy de uma aplicação também utilizando o Quarkus. Hoje nós vamos um pouco além, nós vamos aprender a customizar um servidor de aplicação Java para a gente ver que não só aplicações Cloud Native, não só Fat Jars no mundo Java, que podem ser colocados dentro de aplicação Java, dentro de containers. Vamos dar uma recapitulada aqui, vamos abrir uma console e a gente vai ver que se a gente quisesse executar um Wildfly, a gente usaria o comando docker run, no caso aqui eu não posso descartar esse container, então eu vou usar o menos menos RM para ele apagar o container. Eu vou expor a porta 8080 e vou também expor a porta administrativa, que é a 9990 para o mundo exterior. Então vamos executar aqui o Wildfly. No caso eu vou utilizar a última versão do Wildfly, que é a 16. Então vamos executar esse container aqui. Ah, não existe o Wildfly. 16, vamos colocar aqui a última versão mesmo. E aí vamos deixar o servidor subir. Bom, o servidor está aqui executando, se a gente olhar nos logs, a gente vai ver que aqui o servidor foi estartado. Então vamos abrir aqui localhost 8080, porque a gente mapeou essa porta. Entretanto, se eu tentar acessar a console administrativa, você vai ver aqui, não foi possível acessar a console administrativa. Então, isso se dá por quê? A imagem padrão do JBoss, a console administrativa, ela faz o Bind somente no localhost, somente pode ser acessada localmente, ela não está aberta para o mundo. Lembrando que aqui eu estou acessando dentro de um container. Eu estou de fora do container, não estou na mesma interface, então eu não consigo acessar essa console administrativa. Se a gente for dar uma olhada aqui na documentação do Wildfly, da imagem do Wildfly, a gente vai ver que se eu quiser utilizar uma console administrativa, para habilitar ela remotamente, eu tenho que substituir o comando standalone, só para a gente lembrar aqui, quando eu executei, eu não informei nenhum comando. Eu teria que informar o comando standalone e passar o "-bmanagement000", para ele fazer o Bind, da interface de gerenciamento, em todas as interfaces. Isso é um approach. E também criar um usuário. Se a gente for lá no Wildfly, dentro da pasta Bind tem o comando adduser, que permite eu criar um usuário admin, passar qualquer senha, para criar no usuário. Tanto que eu vou aqui, downloads Wildfly, na pasta Bind, se eu fizer um adduser, ele vai me perguntar que tipo de usuário que é, e aí eu poderia colocar usuário e senha. Bom, como eu gostaria de ter já um Wildfly, que me permite acesso externo, que já tenha um usuário cadastrado, o que acontece? Eu vou aqui, num projetinho que eu possuo, projetos, DevOps, DevOps, demo, Dockerfile, Wildfly admin, e se a gente der uma olhada nesse Dockerfile aqui, a gente vai ver que eu começo, no caso, quando eu fui executar no começo, faltou o .final. Eu vou utilizar aqui o jbosswildfly, como base. eu vou usar esse comando run adduser "-uadmin", e passar a senha docker admin, silent, para ser de modo não interativo, né, e eu vou subir aqui o o o jboss, usando como padrão standalone, lembrando que se eu sobrescrever essa variável de ambiente com "-e", eu posso usar o modo, posso trocar a configuração aqui, para standalone, HA, etc., outras configurações que vêm no jboss, né, ele também passa aqui o "-c", standalone, e vai fazer o bind em todas as interfaces, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o build dessa imagem, só para a gente ter uma imagem aqui que a gente consiga acessar a console administrativa, ok? Então eu vou fazer aqui docker build, a tag eu vou chamar de rafabene wildfly admin, e usando o dockerfile local, então ele está aqui, vai criar o usuário, criou o usuário, e pronto, estou pronto para usar essa imagem, então vamos fazer um teste com essa imagem, com docker run, de modo interativo e terminal, colocando aqui que esse container vai ser apagado depois da execução, eu vou expor a porta 8080, e a porta 9990 também, e vou acessar então rafabene barra wildfly admin, pronto, ah, peraí, docker, só conferir aqui o que que foi que eu errei, docker, rafabene, wildfly admin, deixa eu ver se eu não, isso, está subindo agora o servidor, algum errinho de digitação que eu não quis perder muito tempo depurando, bom, agora que o servidor acabou de executar, 1, 2, e a gente vai ver que agora a interface administrativa ela está exposta em 0, 0, 0, ou seja, ela está exposta para todas as interfaces, tanto que se eu vier aqui no browser e tentar acessar a console administrativa, agora eu vou conseguir abrir, e aí uma vez que eu tenho acesso a console administrativa, eu poderia vir aqui e configurar, vir aqui no subsistemas, adicionar o driver JDBC, lembrando que por padrão o AldiFly já vem com H2, que é um banco de dados em memória, já vem com data source de exemplo, eu poderia vir aqui em deployment e fazer o deploy de uma aplicação, de um WAR, só que, vejam só, esse servidor, quando a gente pensa em Docker, quando a gente pensa em container, a gente não quer só executar o servidor, a gente quer executar a aplicação, esse que é o propósito do container, colocar lá dentro tudo, colocar, o sistema operacional, variáveis de ambiente, volumes, configurações, aplicação, de maneira que se eu quiser escalar minha aplicação, eu só falo o seguinte, só mando executar mais réplicas de container, mais réplicas de container e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver como colocar uma aplicação dentro desse Wildfly, que já está configurado aqui para permitir acesso a interface administrativa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, continuando na documentação do Wildfly, a gente vai ver que se a gente quisesse colocar uma aplicação lá dentro, é só a gente usar o comando add, o nome do nosso WAR, e aqui é o caminho onde o Wildfly foi instalado dentro desse container, opt, jboss, Wildfly, standalone, deployments. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu parar esse container e eu vou aqui para para esse projeto chamado TicketMonster, que eu tenho aqui o meu TicketMonster WAR. Vamos dar uma olhada no Dockerfile dessa aplicação. Olha só, eu vou utilizar como base o meu Wildfly Admin, que é a imagem que eu acabei de criar, que ela já tem o usuário e senha configurado. Aqui eu coloco o meu TicketMonster WAR dentro da pastinha opt, jboss, Wildfly, standalone, deployments. Só que esse TicketMonster aqui, ele faz uso de um banco de dados. Ele precisa se conectar com um banco de dados. Um banco de dados postgres. Só que eu não vou eu preciso configurar esse jboss para ter o driver de JDBC do postgres lá dentro e ter o data source. Então, o que acontece? Eu não vou utilizar a interface gráfica como eu mostrei ali, abrindo a console administrativa. Aí, vamos lembrar o seguinte, o jboss, o Wildfly, desculpa, ele tem dentro dele o jboss CLI. Deixa eu executar aqui o jboss em modo standalone. Só para vocês verem o seguinte. E aqui eu vou abrir outra aba, tá? E dentro dessa outra aba aqui, eu vou executar o jboss CLI, jboss client. Esse jboss CLI aqui, ele me permite conectar no servidor através também da console administrativa 9990. E aqui, eu posso fazer um ls, eu tenho autocomplete, eu posso fazer o seguinte, eu vou lá em subsystem, data source, eu posso verificar os data sources que estão instalados. Então, aqui tem o driver jdbch2, eu tenho o meu example ds, meu data source de example. E aqui, eu posso executar outros comandos também, além de read resource, eu posso adicionar um resource, né? Aqui, write, attribute, e passar todos os parâmetros para criar um data source ou um driver. Isso aqui é bem interessante, né? Inclusive, olha só, o meu servidor está executando aqui, foi inicializado, eu posso passar qualquer tipo de comando, inclusive, shutdown. né? Olha lá, shutdown foi realizado com sucesso, ele parou o servidor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dockerfile e vou executar um script aqui durante o processo de build mesmo, Dentro do dockerfile, que esse script, ele vai fazer o seguinte, ele vai startar o oldfly, né? Ele vai esperar o oldfly estar rodando e quando ele estiver executando, ele vai usar o jboss.eli para executar esses comandos aqui. Vamos dar uma olhada nesses comandos. O comando nada mais é do que ele entrar em modo batch, adicionar um módulo, né? Que ele vai cadastrar o arquivo do Postgres SQL como um módulo, depois ele vai pegar esse módulo e criar um driver, né? Você vê aqui o nome do driver, chama Postgres, usando o módulo que ele criou previamente, né? com o nome da classe e depois ele vai criar um data source, um data source chama ticketmonster Postgres SQL JS, né? Vai colocar ele nessa árvore JNDI aqui, né? Usando o nome do driver que ele cadastrou previamente e aqui está a string de conexão JDBC então JDBC dois pontos Postgres se eu passar essa propriedade aqui ela vai ser sobrescrita se eu não passar propriedade nenhuma ele vai procurar um banco de dados no host chamado DB na porta também se eu não sobrescrever na porta 5432 o banco de dados chama ticketmonster o nome do usuário também é ticketmonster e a senha ticketmonster tracinho docker e mais alguns outros parâmetros aqui de pra validar a conexão do do datasource tá? Então olha só com base nesse dockerfile eu consigo agora vir aqui então vamos voltar lá pro nosso projeto e fazer um docker build eu vou chamar essa imagem de rafa bené barra ticketmonster porque ela já vai ter o ticketmonster lá dentro e vamos aguardar a execução então tá aqui ele tá subindo o meu wildfly ele vai aguardar o wildfly terminar de fazer o boot e vai adicionar todos aqueles comandos necessários pra cadastrar o driver JDBC então vamos aguardar aqui executando o comando fazendo upload do driver executou o comando e agora ele tá parando o servidor tudo isso em tempo de boot quer dizer em tempo de build né ou seja a minha imagem já vai ter essa configuração embutida já vai ter também o meu ticketmonster war embutido e agora eu consigo executar a minha aplicação eu consigo vir aqui e fazer um docker run né de modo interativo e terminal executando rafa bené barra ticketmonster expondo né a porta 8080 e aqui ele teria que me conectar com um banco de dados só que eu não tenho um banco de dados rodando ainda então vamos fazer o seguinte vamos procurar aqui né dentro do docker hub o postgres então se a gente olhar aqui no postgres a gente vai ver que existe a imagem uma imagem oficial docker e eu posso usar ela inclusive se eu quiser customizar esse postgres eu tenho algumas variáveis de ambiente aqui pra definir qual que é o nome do usuário qual que é a senha então vamos criar um container aqui vamos sair do JBoss CLI e vamos executar um container postgres vamos começar básico vocês lembram que tá aqui as variáveis né postgres user e postgres password elas estão aqui postgres user e postgres password o nome da imagem e aqui o nome do usuário e a senha ela bate com o que eu defini aqui no no CLI então eu vou criar um banco com aquele usuário com aquela senha e aqui o meu a minha configuração do AldiFly vai conectar né utilizando esse mesmo usuário e essa mesma senha então tá casadinho e aqui vocês outra coisa é que o nome do host é DB por padrão então o nome do container também tem que chamar DB só que se eu executar esse container do jeito que ele tá ali o container com o meu banco de dados ele vai tá isolado em termos de rede também do meu container com o o TicketMonster com o AldiFly são duas redes diferentes ele isola até a rede então pra permitir essa comunicação de um container com o outro eu tenho que colocar ambos dentro da mesma rede então o que nós vamos fazer agora é criar uma rede tá então antes de executar esse comando eu vou fazer aqui um Docker Network você vai ver que tem alguns parâmetros ali Create LSRM eu vou fazer um Docker Network Create MyNet pronto ele criou uma rede agora sim eu posso vir aqui no Postgres e colocar usar colocar o meu container dentro dessa rede tá deixa eu fazer um clear aqui Postgres e aqui vamos colocar usando menos menos net my net que foi a rede que a gente acabou de cadastrar o nome do container é DB esse container é descartável menos menos RM de forma interativa terminal tem o usuário TicketMonster da senha e a imagem é Postgres vamos executar então o container subiu tá pronto pra receber conexões agora a gente pode executar também o nosso TicketMonster na mesma rede menos menos net mynet opa Docker run menos menos net mynet container descartável interativo terminal porto 8080 TicketMonster TicketMonster eu tô com algum problema hoje com as imagens então o container tá subindo e ele vai como ele tem o Wildfly lá dentro e o Wildfly tem as bibliotecas do Hibernate ele vai popular o banco de dados com algumas tabelas ele vai criar a tabela você vê que ele detectou aqui que algumas tabelas não existem depois ele vai rodar o import SQL que tá lá dentro pra ele popular essas tabelas que foram criadas e aqui a aplicação já tá executando eu não abri a interface administrativa tá você pode ver que a interface administrativa aqui tá no IP interno mas a porta 8080 tá aberta né inclusive né executando em todas as interfaces então vamos acessar aqui localhost 8080 né o caminho da minha aplicação é ticket tracinho monster vamos acessar ticket monster essa aplicação é uma aplicação de exemplo ela permite ela simula como se fosse um site de venda de ingresso pra eventos né então eu consigo ver aqui os eventos né aqui no é vamos aqui na administração eu poderia cadastrar eventos poderia cadastrar inclusive categorias né vamos criar uma categoria aqui tem concerto teatro musical vamos criar uma categoria chamada rafael uma categoria nova pronto cadastrei tá aqui né uma categoria chamada rafael só que o que que acontece a gente não pode esquecer que o grande mantra de containers é containers são efêmeros o que que significa containers ser efêmero o que que é um efêmero resource esses dias eu até vi uma imagem no no google image que eu quero mostrar ela aqui pra vocês um container um recurso efêmero é quando ele tá executando aí se acontecer qualquer tipo de falha ele puff o barulhinho ele faz um respawn pra quem é gamer aí né vai saber que é um respawn vai renascer e o container vai tá voltando vai voltar a executar novamente então vamos simular uma falha aqui eu tenho aqui a minha né o meu container a proposta ele tentou quando eu tentei acessar o evento ele tentou baixar algumas imagens aqui do dropbox só que essas imagens já foram retiradas bom vamos fazer o seguinte isso não importa né esse erro né vamos deixar esse erro de lado vamos pegar o nosso banco de dados e nós vamos parar ele aqui parei meu banco de dados banco de dados foi paralisado tanto que se eu vier na aplicação e der um refresh ele não conseguiu se comunicar com o banco de dados se eu olhar aqui o log a gente vai ver um erro né falando que ele não conseguiu se conectar com o banco de dados tudo bem vamos reiniciar o servidor de banco de dados mesmo comando só que o que acontece quando eu executei esse comando ele executou um novo container e esse container está vazio esse container não não tem as tabelas que foram criadas durante o deploy do ticket monster tanto que se eu vier aqui e fizer um refresh também não vai me trazer nada e a gente pode até olhar o log aqui a gente vai ver que o log do servidor vai falar que não existe né o banco de dados a tabela vem de category não existe a categoria não adianta eu tentar acessar essa tabela então o que a gente precisa aprender a gente precisa aprender que como containers são efêmeros a gente pode vamos voltar aqui na documentação do do outfly quer dizer do do postgres a gente pode pegar dados que estão dentro do container e mapear ele para fora do container vamos procurar aqui storage aqui onde armazenar dados eu posso pegar e armazenar isso os dados que estão lá dentro do container né do lado de fora que é isso que eu vou fazer agora olha só eu vou parar aqui o meu outfly porque não adianta né vou parar o meu outfly vou parar aqui também o meu o meu postgres e vou criar um diretório chamado pg data tá isso aqui está na minha máquina olha só barra users barra rafael benevides barra pg data se eu quiser mapear esse volume o volume de dentro do container para fora do container o que que eu vou fazer eu vou na execução do meu container eu vou usar o menos v menos v de volume e vou passar aquele caminho né é o barra users menos v barra users barra rafael benevides barra pg tracinho data ok e eu vou mapear isso para dentro do container em qual caminho vamos copiar isso daqui da documentação então dentro de varlib postgres data copiei colei e agora eu posso subir o meu container então vamos subir o nosso container aqui você vai ver que ele vai detectar que não existe nenhum arquivo que esse diretório está vazio e aí ele vai criar as tabelas iniciais tanto que eu vou abrir uma nova aba aqui tá então vamos esperar essa nova aba ser carregada vou lá no diretório pg data e se eu der um ls você vai ver que esse esse diretório que acabou de ser criado já foi populado com algumas informações lá dentro né o banco de dados está pronto para receber conexão só que ele não tem nenhuma tabela ainda né então vamos fazer o seguinte vamos subir agora de novo o nosso servidor wildfly para ele recriar as tabelas tá e agora e aí a gente vai ver o comportamento do wildfly com esse com esse banco de dados né então ele subiu né está subindo ainda conectou no postgres criou o banco de dados populou o banco de dados e pronto o servidor tem execução vamos voltar aqui no browser refresh tá aqui as categorias padrões que existiam que foram populadas através daquele arquivo import SQL de novo vamos criar uma categoria chamada Rafael criei a categoria chamada Rafael cancelei aqui o crude tá aqui a categoria chamada Rafael de novo vamos parar o banco de dados paramos paramos o banco de dados refresh deu erro né não consegui conectar com o banco de dados vamos subir de novo o banco de dados mapeando o mesmo volume lembrando que os dados estão lá dentro então se a gente executar um novo container mas mantendo os mesmos dados antigos né você vai ver que até agora até a execução é mais rápida porque ele já não precisou repopular o diretório se eu vier aqui e der um refresh né vamos esperar que o Wildfly ele reestabelecer a conexão com o banco tá aqui eu não perdi nenhum dado então a gente pode ver que apesar de o container ter essa natureza descartável essa natureza onde eu posso recriar containers é possível armazenar dados isso é até uma boa prática dados sensíveis eles não podem ficar dentro do container eles tem que ser colocados fora do container e containers são preparados para isso então a gente viu hoje alguns conceitos interessantes a gente viu que como é interessante usar essa capacidade de criar imagens intermediárias para serem reutilizáveis né eu não vou usar um container com Fedora eu já posso usar um container com um Wildfly eu posso customizar o meu Wildfly para já ter uma usuária um usuário é um acesso a consola administrativa depois eu ainda reutilizei essa imagem para para customizar colocar um banco de data um data source um driver JDBC a minha aplicação lá dentro de maneira que eu só executo né quando eu executo lá a minha imagem ela já sobe com tudo configurado esse é o conceito container tudo lá dentro outro conceito que a gente viu hoje é que a gente pode mapear volumes ok a gente pode mapear volumes de maneira que containers sejam efêmero eu espero que vocês tenham gostado ainda existem bastante assunto para ser explorado mas eu gostaria de sugerir que você se inscreva no canal que você clique no like ajude na divulgação você se subscrever nesse canal você vai pegar esses assuntos desde o começo até a gente chegar em aplicações cloud native onde a gente vai ver kubernetes onde a gente vai ver open shift com a orquestração de containers a gente vai ver sobre microserviços deployment pipeline circuit breakers e outros assuntos relacionados a desenvolvimento java dentro de container então eu deixo aqui meu abraço não se esqueçam me ajude na divulgação desse canal e meu muito obrigado abraços e aí eu deixo